Bom, e aí pessoal, hoje eu vou fazer outro vídeo aqui falando sobre a bike motorizada, né? Vou falar sobre a garupa da bike, que é essa garupinha aqui que eu fiz e o pessoal anda perguntando aonde eu comprei a garupa. Eu não comprei a garupa, eu fiz a garupa. E vou te mostrar como é que se faz uma garupa dessa. Existe a garupinha pra pôr aqui, feito de polietileno, de prático. Que é pra criança pequena, meu. Meus moleque aqui, ó, são tudo grandão, cara. Esse daqui é o caçula de 6 anos e aquele ali é o grandão, ó. De, de quantos anos? De 12 anos, certo? Eu tenho assim, ó. Então não tinha, é verdade. Então não tinha como eu fazer, colocar aquela garupinha, senão eu ia levar um moleque e o outro não ia dar pra usar, né? Ia não utilizar a garupa da bike. Então, voltando aqui pro assunto, pra que que serve um computador desse tipo aqui, ó? Serve pra se fazer a garupa. Tá? Foi mais ou menos com isso que eu fiz, a lata de um computador desse. Não pode ser aquele computador que é aberto, tá? Tem que ser um computador, tem que ser inteiro a lata aqui, tá? Aí o que que eu usei aqui, ó? É essa lata aqui, ó. Você tira a lata, né? E a lata não sai. Bom, é isso aí, né? Bom, é isso aí. Eita, porra! Ó. Certo? Isso é a nossa garupinha. Tá? Aí é só usar pra fazer a marca. Não pode ser aqueles divididos, tem que ser desse jeito aqui. Certo? Aí o que que eu usei pra finalizar a garupa aqui? Coloquei desse jeito. Certo? Finalizei, entortei as pontas aqui pra não ficar pontuda, que ficou desse jeito. Tá? E aí prendi os ferros. Esses ferros aqui são pedaços de cadeira, né? Que nem até sobrou alguma coisa aqui dela ainda. Certo? Você pega esses ferros, corta, fura e vai pondo aqui. E aí tem um lugar pra criança pôr o pé e pra se segurar. Certo? Ai, meu bicho aqui! Agora eu vou te mostrar a facilidade. Se fosse aquela outra cadeirinha, o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que colocar o moleque em cima. Não dá pra ele subir sozinho na bike. Então eu tinha que arrumar alguma coisa pra ele subir sozinho na bike. Sem eu precisar ficar colocando ele em cima da bike. Então eu vou colocar aqui. Vem pra cá, cambada. Vem. Vou mostrar pra vocês a facilidade que é subir. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver a bike aí? Tá. Vai dar pra subir? Vai. Então vem cá, Leandro. Sobe aqui. Sobe. Senta aí na bike. Vê se dá pra ver ele subindo. Dá. Então. De boa. Desce. Sai? Pode descer. É só pra subir e descer. Agora vai o grandão lá, ó. Vai o grandão. Vai, o doceano. Aí tem a outra parte ali, ó. Aí ele segura na... Pode subir, Leandro. De novo, segurar. Não se segura lá. Mas eu tô gravando. Ele segura na moto. Né? Que é o outro pegador. Pode descer. Aí o que acontece? Essa parte ali... Agora falta mais pra subir. Essa aqui eu arrumei em... É o da CG 125. Eu fiquei gravando aí. Que eu arrumei pra colocar aqui. Quando eu vou carregar a carga? Quando eu vou levar a carga? O que que eu faço? Eu uso minhas mochilas. Tá? Aproveitando as duas hastes que eu coloquei aqui, ó. Você facilmente, você coloca duas mochilas aqui. Por quê? Aí o pessoal vai me perguntar. Mas pra que isso, cara? Colocar mochila ali pra carregar coisa? O pessoal com bike, ele tem um costume. E isso foi tudo experiência própria. Você pensa que eu não fiz isso? Aí, ó. Tá aí, ó. Você colocou duas mochilas. Que você tem uma quantidade de carga razoável que você pode levar. Por quê fazer isso? Porque o pessoal tem um costume de, com bike, carregar tudo no guidão. Pega suas sacolinhas de mercado e carrega no guidão. Meu! Isso é um perigo pra você sair caindo e se confundindo. Por quê? A bike... A bike motorizada, ela é como se fosse uma... Ó, aqui você leva uma boa quantidade de carga, sem se preocupar, meu. Aí o pessoal voltando de novo. Meu, aqui tá a bike, certo? Controle da bike. Você tem o freio dianteiro, que eu coloquei nessa posição aqui, ó. Tá, ó. Coloquei nessa posição. Até você se acostumar com o freio nessa posição, leva um tempo. Freio dianteiro no mesmo lugar. Beleza! Sua bike tá aqui. E os passadores de marcha. Certo? Esse aqui quase você não vai usar, que é o dianteiro, né? Beleza! Você tem sua bike. Só que aí você colocou o motor. Colocou o motor, o que que apareceu a mais aqui? E você tem a embreagem, tá? E você sempre vai estar usando junto com o freio aqui, ó. Vai frear, vai segurar a embreagem. Certo? Sempre vai estar em conjunto. Então você meio que tem que se acostumar com isso, tá? Que você tem uma embreagem e um freio aqui. Na mesma mão. Desse outro lado, você tem o freio dianteiro e o acelerador. E você tem que se acostumar com isso. Por quê? Não é porque você colocou o motor que virou uma moto. Não! Ela continua sendo uma bike. Então a bike tem os seus freios dianteiro e traseiro, os seus passadores de marcha. E a parte da moto tem a embreagem e o acelerador. Se você for no mercado e começar a trazer um monte de sacolinha pendurada aqui no guidom, na mão. Meu, pra você se perder e sair rolando com tudo isso, é dois palitos. E essas dicas que eu fico passando, cara, é mais porque eu não quero ver ninguém fazendo cagada com essas bikes, mano. Pra depois, futuramente, o pessoal querer que empraque as bikes de tanta cagada que o pessoal anda fazendo. Certo? Bom, esse era pra ser um vídeo pequenininho, rápido, só mostrando a garupa e como fazer. Eu acredito que só pelo que eu passei aqui, que foi feito com recicragem, né, mano? Um gabinete velho de computador e pedaços de cadeira. Isso daqui eu achei na mecânica de moto. O pessoal vende, te dá, de tão barato que é. O pessoal compra outras garupa. E a preocupação maior aqui com a garupa é o seguinte, é fazer isso aqui. Por quê? Meu, quando você carrega a criança aí, meu, você tem que proteger pra eles não bater o pé na roda ali, nas correntes. E outra coisa também, você tá levando o pessoal pra escola, o que que acontece? Meu, quando você lubrifica a corrente, voa óleo pra tudo que é lado aqui, cara. Se não tiver uma proteção de lata aqui, você vai chegar com o seu moleque na escola, com o pé dele cheio de graxa e a calça cheia de graxa que voou da corrente, cara. Então isso daqui, ó, o efeito dele é proteger pra não bater o pé nos raios e segurar toda a sujeira que a roda vai jogando aqui, ó. Você pode ver que a parte de trás, aqui tá tudo preto de graxa. Né, se bem que, você vê que eu sou bem cuidadoso, que nem lavar eu não lavo, né? Mas tá precisando de lavar. Eu vou fazer a primeira lavar, eu vou lavar ela bem quando eu for mexer na embreagem ali, trocar os pets, as pastilhinhas que, eu acredito, depois dos 2 mil quilômetros ela vai começar a ficar, eu já sinto que ela dá umas patinadas e pode ser já os, as pastilhinhas lá que já teve um desgaste grande. Tô aqui com 1.830 quilômetros. E é isso aí, pessoal. Já falei pra caramba aqui, tagarelei português tudo errado pra vocês ficarem bem felizes aí com os comentários. Os próximos vídeos, eu pretendo ir começar a fazer manutenção. O primeiro vai ser, é que ele já acusou aqui, vai ser a embreagem, né? O disco de frição ali que já tá começando a gastar. Se eu não me engano, são 15 pets que vai lá dentro, 15 pastilhinhas. É só trocar elas e anda mais 2 mil quilômetros. Isso depende muito do lugar onde você tá andando, né? E é isso aí. Eu não sei se eu comentei aqui, mas eu rodo todo dia uma base de 10, 11 quilômetros. E é uma inclinação. Tá? Uma inclinação de 1,5 quilômetros, cara. Você imagina você descer uma rua inclinada de 1,5 quilômetros. Cara, é lindo. Na hora de subir. Na hora de subir vazio, sem carga, é lindo, cara. Mas quando você vem com um moleque ou alguma comprinha que você fez no mercado, cara, você se lasca, velho. Aí o motor te ajuda, você sobe um quilômetro e meio de ladeira, tranquilo, meu. A 30 por hora, 40 por hora, mano, sossegado. Muito bom, muito econômico. Comparar com a CG, que eu tenho uma Titan, uma... Fã, uma Fã 125, tipo, eu vou postar umas fotos dela aí. Meu, a Fã só me dava dor de cabeça, cara. 500 pau de imposto por ano, documento pra fazer todo ano, multa por qualquer besteira, qualquer vacilo que você dá de sair sem capacete. Pra ir na escola com uma moto 125 é embaçado, você tem que procurar lugar pra parar. É um carro, né, mano? Ela segue todas as leis. A bicicleta não. A bicicleta você sai dela, vai em cima da calçada, guarda em qualquer canto. É muito bom. Até o momento que não precisar empracar isso, né? Empracou, acabou toda a vantagem de ser uma... De ser uma bike, né, mano? De economizar. Bom, é isso aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Falou!